Olá, meninas! Hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Faça Você Mesmo para vocês. Foram tantos pedidos que está almofada aqui. Foi muito pedida, só que como ela dá um pouquinho mais de trabalho que as outras, eu resolvi fazer ela num vídeo separado. Então, se vocês querem aprender como fazer, continuem assistindo ao vídeo. Para começar, você vai precisar de feltro preto, marrom, bege, vermelho, verde, amarelo e azul. Régua, tesoura, pistola de cola quente, espuma para enchimento e caneta. Vamos precisar de um retângulo de 35 por 70 ou de dois quadrados de 35 por 35. Se for um retângulo, como eu fiz, a gente dobra ao meio, com o lado avesso para dentro. E vamos começar com as peças. Eu vou colocar essa parte dobrada aqui, vai ser a minha parte de cima. Cortei uma tira do feltro marrom de 35 por 12, que vai ficar aqui em cima. Já vou sobrepondo para a gente já poder ir visualizando como vai ficar. Cortei um círculo de 15 centímetros daqui até aqui. São 15 centímetros. Eu vou deixar todas as medidas lá no blog, no molde para vocês. Com o feltro preto, cortei um círculo de 13 centímetros e meio. Cortei quatro tiras coloridas, que é vermelho, amarelo, verde e azul, com 1,5 por 12. As fitas estão posicionadas. Cortei também um pedaço de feltro marrom e arredondei as pontas. Também vou deixar a medida para vocês. Essa vem aqui em cima. Pode abaixar mais um pouquinho, se ficar pegando não tem problema. Cortei um quadrado de 5 por 5, arredondei também as pontas. E ele vai vir aqui assim, olha, nessa posição. Agora com tudo posicionado é só começar a colar. Se ficar sobrando alguma coisa, é só vir com a tesoura e cortar o excesso. Vamos tirar o círculo daqui e vamos colar esse pedaço marrom no bege. Agora só para dar um acabamento, eu vou colar dois pedacinhos aqui, ó. Só para fazer o brilhozinho da lente, né? Vai ficar assim. Passar aqui a cola. Agora é virar pelo avesso. Dobrar certinho. E passar cola em toda a volta, deixando uma abertura aqui no meio, para onde a gente vai desvirar e fazer o enchimento. Agora é só colocar o enchimento até ficar do jeito que você quer. Já enchi, para mim já está bom. Agora para fechar essa abertura é só fazer daquela técnica que eu já ensinei, que é dobrar as duas pontas e ir colando aos poucos. Está pronta a almofada. Aqui nessa plaquinha vem escrito INX, mas como eu não consegui nada, porque se fosse branco para escrever aqui, tentei escrever com outras coisas, mas borrou, então eu deixei sem escrever mesmo. Mas se você conseguir, pode escrever. E aí meninas, gostaram da almofada? Essa aqui do Instagram, eu vou deixar lá no blog um molde, um desenho, né? Da almofada, com todas as medidas do círculo, do círculo maior, do círculo menor, das tiras, da almofada. Então eu vou deixar todas as medidas certinhas lá para vocês. Se vocês quiserem fazer, é só ir lá conferir e cortar do jeitinho que está lá. Então não deixe de passar lá no blog para conferir o molde. E toda a lista de material que eu usei, vou deixar explicadinho lá para vocês. E como eu fiz com a outra almofada, mesma coisa eu vou fazer com essa. Eu fiz essa daqui, né? Em vídeo, que ela é toda beijizinha. E fiz também essa outra aqui, que é uma outra opção para quem não quer fazer uma almofada toda clarinha, com medo de sujar. Olha, essa eu fiz marrom. Em vez de fazer, colar essa parte de cima, eu colei a parte de baixo. Aí, olha, eu fiz ela mais escura, então é legal para quem não quer uma almofada muito clara, para não sujar muito. E como eu fiz duas almofadas, uma é minha, para o meu cenário, e a outra eu vou sortear para vocês. Só que dessa vez, eu vou fazer o sorteio lá na minha fanpage. Porque muita gente reclamou comigo que não tinha Instagram, que por isso ia ter que ficar de fora do sorteio. Então, para não ter... Para essas pessoas que não têm Instagram, eu vou fazer o sorteio lá na fanpage, mas todo mundo pode ir lá e concorrer, tá? Eu vou postar a foto lá na página. Então, se você ainda não curte a minha fanpage, é só ir lá e curtir. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, no box de informações. E é essa aqui. É Glaucia Scioli Blog. Então, se vocês gostaram de mais essa dica, clique aqui embaixo no gostei, e se inscreva aqui no canal. Como vocês podem ver, está rolando muito sorteio aqui no canal. Então, eu quero presentear vocês, que estão sempre aqui me acompanhando. E para me acompanhar no meu dia a dia, tudo o que eu estou fazendo, é só me seguir no Instagram e no Snapchat. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Então, beijos, meninas, e até o próximo vídeo.